Dissolva um pacotinho de gelatina sem sabor em 7 colheres de água quente. Em seguida, coloque o maracujá e bata no liquidificador. Pinere bem, só para restar o suco do maracujá, como vocês podem ver. Em seguida, coloque o leite condensado no liquidificador, o creme de leite, o suco do maracujá e também coloque uma caixinha de leite condensado, só que de leite, tá bom? E vou colocar 1 quarto de açúcar aqui, 1 quarto e meio de açúcar e vou bater muito bem até misturar todos esses liquidos aqui. Misturado, vocês colocam gelatina sem sabor, bate novamente. Já caldinha, vocês vão colocar maracujá, açúcar e vão misturar até virar esse caramelo mais firme aqui. Esperou esfriar e o mousse estiver pronto por cima, vocês vão colocar esse maracujá aqui por cima do mousse. Como vocês podem ver, o meu ainda tá mole, mas tá já firme, tá bom? Aí, vocês só vem com a cobertura aqui e coloca por cima e vai espalhando. Vocês podem fazer até com maracujá e meio ou meio, dependendo do tanto que você for tá fazendo, tá bom? Ó, eu fiz e agora eu vou tirar pra vocês verem como ficou. Já coloquei em cima e levei pra geladeira e deixei 1 hora e meia. E esse é o mousse de maracujá mais gostoso e mais fácil que vocês vão aprender aqui com a gente. Então, deixa o like de vocês, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.